Bom dia Lagoinha, bom dia Lagoinha, vamos adorar o Senhor, amém? Nas nuvens Ele vem, os reis irão se prostrar Algemas vão quebrar e nós vamos cantar assim Quem pode impedir o Eterno? Nosso Deus é o Leão, Leão de Judá Fugindo com o poder, Ele que nos faz vencer O joelho se dobrará Jesus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão Todos nele se dobrarão Abra os portões, preparem o caminho ao Rei Ele é o Deus que quer salvar O Deus que quer salvar Está aqui pra libertar Quem pode impedir o Eterno? Cante! Nosso Deus é o Leão, Leão de Judá Fugindo com o poder, Ele que nos faz vencer Os joelhos se dobrarão Jesus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão Os joelhos se dobrarão Toda terra, todo olho verá E todos os joelhos se dobrarão Quem pode impedir o Eterno? 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 Agora bem forte! Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é um leão Leão de Judá Fugindo com o poder Ele que nos faz vencer Todos os joelhos se dobrarão Cante essa verdade! Jesus é o Cordeiro Que ressuscitou E nos nossos pecados Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão Ao Cordeiro e ao Leão Todos os joelhos se dobrarão Nós te adoramos Jesus Dessa manhã tu és adorado neste lugar Aquele que é o Cordeiro de Deus vivo Que nos lavou dos nossos pecados A Ele as suas palmas A Ele o seu louvor A Ele o seu sorriso A sua adoração Aleluia! Nós te adoramos Jesus Tu és digno Senhor Nós te adoramos nesta manhã Jesus Tu és digno Senhor Jesus Vamos lá! Vamos lá! Vamos nos dizer juntos! Vamos nos dizer juntos! Em espírito E em verdade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Nosso viver Nosso viver Foi que eu nasci O Rei Jesus Meu prazer é te adoramos Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Nas palmas Em espírito, vamos dizer Em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Em espírito, em espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso viver Rei dos reis E Senhor Te entregamos Nosso Levanta as suas mãos e declare Pra te adorar Pra te adorar Oh rei Querer viver Viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Te entregamos Te entregamos Te entregamos Nosso Onde flui o amor Onde flui o amor Meu prazer Amor O meu prazer em viver Na casa de Deus Onde flui o amor Amor Conflito familiar Conflito familiar A história do filho pródigo Tem algo a nos ensinar Ela fala de arrependimento E de perdão Uma casa só subsiste Se houver arrependimento E perdão constante Conflito Conflito sempre vão haver Pais, filhos Esposa, esposo Sogra, nora, cunhada O orgulho nos divide Mas o nosso Deus do amor Ele nos ensina A irmos ao caminho do arrependimento E do perdão Oremos pelas nossas famílias Nessa manhã Nós estamos vivendo Um tempo de divisão Um tempo onde O tudo que é Ligado a palavra de Deus Está sendo desvalorizado Mas nós Filhos do Deus Altíssimo Valorizamos a família E não é o orgulho Não são as brigas As intrigas As divisões humanas Que vão destruir Aquilo que é mais sagrado Para o nosso Deus A nossa família Amém, queridos? Senhor Deus Todo-Poderoso Como igreja brasileira, Pai Nós reverenciamos o Senhor Nessa manhã, Pai querido Adoramos o Teu Santo Nome E dizemos, Senhor Nós consagramos as nossas famílias A Ti, Pai Senhor, há conflitos Por toda parte Há momentos, meu Deus querido De divisões De opiniões diferentes Senhor, a mídia Ah, Deus A sociedade O tempo O mundo Tem bombardeado Os nossos filhos Os nossos parentes Com informações, meu Deus Conflitantes, meu Pai Mas, Deus Ah, Senhor A Tua Palavra É a verdade, Senhor Senhor Que haja arrependimento No coração Daqueles que estão Em conflito Nessa manhã Pais, filhos Meu Deus querido Marido, esposa Que haja perdão, Senhor Meu Deus Nós oramos por reconciliação Oh, Deus querido Por ajuntamento Não divisão Nós oramos por saúde Por paz Por alegria Por prosperidade Na nossa nação Pai, Pai querido E que a Tua bênção, Pai Comece pelas nossas famílias Nós Te louvamos Nessa manhã Por cada família brasileira, Pai Porque nós somos celeiro Para esse mundo De missionários De pregadores De homens e mulheres Que nasceram, Pai De novo Em que forma Meu Deus querido A família brasileira Nós Te louvamos Nessa manhã Com uma salva de palmas Em nome de Jesus Adore ao Senhor O Deus de amor Se faz presente Aqui nesse lugar Amém? O amor que lança fora Todo medo O amor que surpreende Que não quer nada em troca Conhece os meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Nada vai mudar o seu olhar Não importa o que sou Você me chama de meu filho Você me chama de meu filho Que amor é esse? Que inesplicável é o seu amor Que amor é esse? Inesplicável é o seu amor Amor que surpreende Amor que surpreende Amor que surpreende Mas isso não importa Que chama de meu filho Que amor é esse? Que inesplicável é o seu amor Que amor é o seu amor Que inesplicável é o seu amor Amor que surpreende Amor que surpreende Amor que surpreende Amor que surpreende Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Eu sou tão pequeno Deus eu não mereço Amor que surpreende Amor que surpreende Que amor tão grande Eu sou tão pequeno Você me faz gigante Amor que surpreende Amor que surpreende Que amor tão grande Eu sou tão pequeno, Deus eu não mereço Nós não merecemos esse amor, nós não merecemos esse amor Ele é o Deus de amor, e cante isso Que amor é esse, inexplicável é o seu amor Que amor é esse, inexplicável é o seu amor Que amor é esse, inexplicável é o seu amor Nós não conseguimos entender, nem cumprir Que amor, que amor é esse, inexplicável é o seu amor Que amor é esse, inexplicável é o seu amor Que amor é esse, inexplicável é o seu amor Você é amado, você é querido, você é desejado Enche o seu coração nessa manhã dessa verdade Ele me ama 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 Nas minhas aflições eu só vejo a glória E percebo o quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Diga isso! Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me ama Ele me ama Somos Sua herança Ele é o nosso galardão O Seu olhar de graça nos atrai a redenção Se a graça é um oceano Estamos a favor E o céu se une à terra como um beijo apaixonado Meu coração dispara e meu peito acelerado Não tenho tempo pra beber Não tenho tempo pra beber Tores sentimentos Quando eu penso Que Ele me ama 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Será que você pode dizer? Vamos, 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 vamos Seja abraçado por esse amor nessa manhã Ele me ama Nosso amante Anto Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Pra encerrar, levante as suas mãos e vamos dizer Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele é o nosso galardão Sem lugar de graça, a luz atrai a redenção Se a graça é um oceano, estamos acordando O céu se une à terra com um beijo Meu coração dispara e me vejo acelerado Não tenho tempo pra beber com ressentimentos Que ele me ama, ele me ama Ele me ama, ele me ama Ele me ama, ele me ama Ele me ama Olha, olha, olha os olhos, olha os olhos aqui, olha os olhos aqui, não espera Somos sua herança, Ele é o nosso galardão Se o olhar Se a graça é um oceano, estamos acordando O céu se une à terra com um beijo apaixonado Meu coração dispara e me vejo acelerado Não tenho tempo pra beber com ressentimentos Olha nos olhos, olha os olhos, olha os olhos dele, diz isso Que ele me ama, Ele me ama Talvez você não conheça essa canção essa manhã Talvez seja a primeira vez que você entrou aqui Mas sabe quando o Cris disse que essa manhã Há uma unção de amor aqui essa manhã Há uma unção de amor aqui essa manhã Sabe? O amor cura O amor sara O amor liberta Talvez você chegou aqui essa manhã tão carregado Tão pesado De tantas circunstâncias Talvez que você vem vivendo na sua vida Talvez consideram você como louco Uma louca Talvez ninguém entende o que está dentro do seu coração Mas tudo que você precisa essa manhã É mergulhar nessa unção de amor Que eles têm derramado essa manhã aqui Sabe? Eu quero que essa manhã você abra o seu coração E você se permita ser amado Muitas vezes nós nos fechamos para o amor Muitas vezes de tantas decepções que a gente passa De tantas confusões que a gente vive A gente já não acredita mais A gente já não acredita mais Que a gente pode ser amado Que a gente pode Sabe? Ser cuidado por alguém A gente já não acredita mais Sabe? Que a cura pode chegar sobre a nossa vida Mas essa manhã Acredite Há um amor que nos cura essa manhã Há um amor que nos cura essa manhã Há um amor que nos cura essa manhã E o que a gente precisa fazer É olhar nos olhos dele essa manhã Olhe pela fé nos olhos dele essa manhã Acredite nessa verdade Enquanto você canta isso Ele me ama Isso é uma verdade Sabe que você possa gritar Para o seu espírito Gritar para a tua alma essa manhã Dizendo Eu sei que Ele me ama 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 Deixa essa atmosfera Essa atmosfera de amor E entrar no seu coração essa manhã Em nome de Jesus Declara essa verdade Diga a Ele isso Aleluia Ele me ama 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 Eu quero que você vá para duas ou três pessoas agora Olhe nos olhos dessa pessoa e diga Ele ama você Diga mesmo Jesus ama você Ele ama você Ele ama você, Ele ama você Ele ama você, Ele ama você Diga mesmo, diga Ele ama você Diga você amado dEle Diga mesmo, profetize isso Profetize isso sobre a vida dEle agora Em nome de Jesus sobre essa pessoa Diga você não tem noção O quanto você é amado, o quanto você é amada Você não tem noção Essa manhã do quanto esse amor de Deus Aleluia Você não tem noção De quanto esse amor de Deus Essa manhã Pode fazer algo por você Obrigado Jesus Obrigado Jesus Agora dê um abraço De duas ou três pessoas perto de você Um abraço bem forte Ele diga você está no ambiente de amor Essa manhã Permita-se ser curado 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 Levante a sua mão mais alto que você puder Aplauda Jesus esta manhã Aplauda Jesus esta manhã Aplauda Jesus esta manhã Obrigado Senhor Obrigado Jesus Aleluia Aleluia Se aceite aí querido Nós vamos ao nosso Lagoinha News Preste atenção nos recados que temos pra você Essa semana Em nome de Jesus Música 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 Estamos com as inscrições abertas para a segunda turma de panificação para iniciantes O início das aulas acontecerão dia 24 do 10 Procure a Noemi após o culto ou passe no balcão de informações Começamos o atendimento jurídico aqui na igreja Para mais informações fale com o pastor Gabriel Marcato Todas as terças-feiras após o culto fé e aos domingos após o culto da noite Temos uma cantina maravilhosa esperando por você no fundo do salão ao lado do Kids Não esqueça de passar lá No meio de outubro o Ministério Kids vai começar um material novo e super especial Agora seus filhos podem comprar a revista que vai ser utilizada e levar pra casa O valor é de 15 reais pela revista que vai durar 3 meses Ou seja, apenas 5 reais por mês de material Para adquirir é só utilizar o balcão do Kids no início ou no final do culto Estamos com as inscrições abertas para o curso de automaquiagem A primeira turma será fechada conforme a realização das inscrições Passe no balcão de informações ou procure a Noemi após o culto No dia 31 do 10 às 19h30 teremos a nossa reunião do CRI E estará conosco o Eduardo Rolim, estrategista digital Que ensinará a fazer anúncios no Instagram A entrada é gratuita, mas é necessário fazer inscrição para a reserva de vaga O link será disponibilizado no app da igreja A próxima turma do curso de finanças pessoais iniciará no dia 4 do 11 Serão 4 sextas-feiras às 20h aqui na igreja A taxa de inscrição é de apenas 20 reais Os interessados podem procurar o balcão ou falar diretamente com o Gledson Eu tenho uma notícia fantástica pra você Agora a Igreja Batista da Lagoinha tem uma central de atendimento Através de um link de WhatsApp O que você precisa? Fazer um pedido de oração? Falar com o líder de algum ministério? Fazer inscrição pra eventos ou curso de batismo e transferência? Não precisa mais ser só no balcão de informações E tem mais Se você quiser assistir a uma pregação que falou tanto ao seu coração Agora você pode também através do aplicativo Aponte a câmera do seu celular pra esse QR Code Baixe o aplicativo e fique por dentro de tudo que está acontecendo nessa casa Aleluia Gente, se o pessoal da mídia aí puder colocar pra mim bem grandão O número da nova central de atendimento Põe pra mim, por favor Ah, já tá aqui, perdão, gente Gente, se você ainda não se cadastrou É o seguinte, manda um oi Coloca esse número aí, cadastra ele 9-78-60-4444 9-78-60-4444 Só manda um oi lá Ou um olá Tá bom? Aí você vai ficar cadastrado lá Porque a gente precisa que todos os membros estejam nessa nova central de atendimento Tá bom? Isso é muito importante pra nós E é importante pra você também Porque nós queremos nos comunicar com você de alguma forma A gente não vai ficar mandando mensagem toda hora pra você não Tá bom? Nem vai ficar te incomodando Mas é importante você estar por dentro de algumas coisas que acontecem Enfim E essa é uma forma da gente chegar até você Então, por favor Anota aí Pega seu celular agora aí E coloque aí Central de atendimento Lagoinha 11-9-78-60-4444 Tá bom? É muito importante pra nós Então, se você é membro da igreja Faz parte, é simpatizante Seja lá o que for Anota esse número aí, tá bom? Manda um oi E você vai ficar cadastrado lá Tá bom? Em nome de Jesus Glória a Deus Quantos estão nos visitando hoje aqui? Se puder acender as luzes aí pra nós Quantos estão nos visitando hoje aqui Pela primeira vez? Levante a mão Olha gente, que alegria Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos amados? Sejam bem-vindos, gente Que honra e alegria ter vocês aqui conosco Nós queremos entregar pra você um cartão de boas-vindas Então, se você não recebeu, continua com a sua mão levantada aí Vai chegar aí, tá bom? Tem aqui na frente, gente Continua com a mão levantada Se tiver alguém aí perto, ajuda aí Levanta a mão aí Tá bom? Sejam muito bem-vindos Essa é a casa do nosso pai Se a casa é do pai, é nossa também O que diz, já pode sair, tá bom? O que diz, de um a... De um não De três, é isso? Até doze anos Vá lá, criançada, até doze anos Sai aqui pela minha direita, tá bom? Vá lá, o pessoal já está aguardando vocês O kit está aguardando vocês lá Vai ser uma grande bênção Deus abençoe Em nome de Jesus Também, queridos Nós estamos organizando o nosso kit aí Pra daqui a algum tempo As crianças já chegarem E irem pro kit, tá bom? Então a gente está em fase de transição Com algumas coisas, enfim E estamos nos adaptando Nós colocamos um sistema aqui Logo na entrada Queremos servir melhor E em nome de Jesus Nós vamos chegar lá Em nome de Jesus Aos pouquinhos a gente vai aprimorando E a gente quer servir melhor você E a sua casa, a sua família Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Abra a palavra do Senhor aí comigo No livro de Mateus Capítulo 2, versículo 11 Mateus 2, 11 Glória a Deus Queridos Nós estamos aí Com andamento também Com o nosso carisma start O que é o carisma start? É um curso, né? Bíblico Nós estamos às quartas-feiras A partir das 20 horas aqui E tem sido um tempo tão maravilhoso Nós formamos as turmas Estamos aí com as turmas E eu creio que nessa próxima quarta-feira Ainda dá tempo de você vir Depois não dá mais Só na próxima turma que vai começar Mas nessa quarta Eu creio que ainda dá tempo de você vir Para estar conosco nessa turma Enfim São cursos aí Que realmente vão edificar você Vão levar você a outro nível Na sua vida espiritual Tá bom? Também as matrículas Para o nosso seminário Teológico Carisma Estão abertas já Para o próximo semestre Pois passe no balcão Ou então Na verdade Melhor do que passar no balcão É você marcar, né? Anotar esse número aí Dessa central de atendimento Entra lá Você vai deixar o seu número E eles vão entrar em contato com você Tá bom? É tudo automático Vai ser muito bom Em nome de Jesus Então faça parte disso Se você não é batizado Quer se batizar também Você pode entrar lá No WhatsApp Enfim Ou então passe no nosso balcão Aqui também Deixe o seu nome Você que está vindo para Lagoinha Está se transferindo para cá Vindo de outra igreja Então É muito importante Que você Nós temos um curso aqui Que se chama Curso de transferência Para você que está vindo De outra igreja Nós queremos receber você Com muito amor Com muito carinho Mas é importante Que você saiba Para onde você está vindo Qual é a igreja Que você está chegando O que a igreja pensa O que nós queremos Enfim É muito importante Está bom Então faça parte Em nome de Jesus Mateus Capítulo 2 Versículo 11 Diz o seguinte Ao entrarem na casa Viram o menino Com Maria Sua mãe E prostrando-se O adoraram E então abriram Os seus tesouros E lhes deram presentes Ouro Incenso E mirra Sabe queridos O princípio do dízimo E o princípio da oferta Por muito tempo Foi muito deturpado Muito deturpado Porque Foi colocado um peso Um peso antibíblico Até eu posso dizer assim Em cima disso Sabe E muitas pessoas Se espantavam Por causa disso Enfim Mas nós louvamos a Deus Porque nós entendemos Que o Senhor Tem nos dado Realmente a revelação Da palavra de Deus Sobre o que é Poder dizimar E ofertar Na casa do Senhor Quando nós Dizimamos E ofertamos Na casa do Senhor Nós estamos Honrando ao nosso Senhor Sabe A igreja Ela vive Única E exclusivamente De todas as doações Que chegam Sejam Por meios de dízimos Ou de ofertas Os recursos Que entram nessa igreja Não vem de outra forma Senão Por essas que eu disse aqui Então nós não temos Recursos Vindo Da nossa matriz Nós não temos Recursos Vindo Lá De Orlando Como muitas pessoas Pensam Não Nós vivemos Os recursos daqui E essas portas Só podem estar abertas Porque pessoas Com generosidade Com coração generoso Têm entendido Essa verdade Mas dízimo E oferta Na verdade É um princípio De honrar ao Senhor Sabe Quando Aqueles reis Souberam Do nascimento De Jesus Aqui em Mateus No capítulo 2 No versículo 11 Eles correram Para aquele lugar Para saber Onde estava Aquela criança Onde estava O prometido Das nações E quando eles Chegam ali Eles já Entendiam Quem era A autoridade Que eles iriam Visitar Embora fosse ainda Um bebê Embora fosse ainda Uma criança Mas ele entendia Eles entendiam A autoridade Que estava Sobre a vida Daquele bebê E eles entendiam A figura Que estava ali Eles entendiam O que aquela figura Representava E então Eles não Chegariam Diante Dessa figura Sem uma oferta Eles não Poderiam chegar Diante De Jesus Sem ter algo Em suas mãos Olha aqui Para mim O apóstolo Paulo Ele fala Lá em Coríntios Que nós não Devemos ofertar Nem sequer Por necessidade Porque Deus Ama quem Dá com alegria Oferta Não é algo Que deve ser Imposta Oferta Não é algo Que deve ser Colocado Na cabeça Da pessoa A todo custo De jeito nenhum Mas oferta E dízimo É um princípio De um coração Que entendeu A quem serve Que entendeu Diante de quem Chega Sabe queridos Hoje Olha aqui Para mim Diga para mim Deus precisa De dinheiro Deus precisa De dinheiro Precisa ou não Não Então por que Que nós Dizimamos E ofertamos Sabe por que Porque nós Entendemos Que nós Somos cooperadores Em elevar Esse evangelho A todas As nações Nós somos Cooperadores Em manter As portas Abertas E nós Entendemos Algo Deus pode E eu creio Nisso gente Deus pode Levantar Um empresário Só E trazer Recurso Para essa casa Para manter Aluguel Para manter Todos os desafios Ele pode Fazer isso Ou não Pode E se quiser Fazer Senhor Glória a Deus Por isso Estamos aqui Mas Deus Ele usa A mim Ele usa Você Sabe E as vezes Eu ouço Pessoas Dizendo Pastor Minha contribuição É tão pouca Mas deixa eu dizer Uma coisa A sua contribuição Junto com a minha Junto com a do outro Nós fazemos Uma força Tarefa Sabe Se você soubesse Os desafios Que nós temos Todos os meses E os recursos Não vêm do governo Os recursos Não vêm De grandes corporações O recurso Vem De mim De você Que entendemos Essa verdade Então quando nós Honramos Ao Senhor Quando o Senhor Ele nos dá O privilégio Na verdade De poder ofertar E dizimar Porque ofertar E dizimar Não é uma obrigação É um privilégio Quando nós entendemos isso Nós não temos problema nenhum Em abrir o nosso bolso E dizer Senhor O que o Senhor precisa O que o Senhor quer Coloca no meu coração Essa manhã O que eu preciso ofertar Ao Senhor Você sabe que a nossa oferta Tem que ser de coração A nossa oferta Não é daquilo que sobra A nossa oferta Não é daquilo que Sabe Que resta Não Diz-me oferta É primícia Ao Senhor É quando nós Separamos o melhor A primeira parte Daquilo que chega Na nossa mão Como diz lá Em provérbios Sabe Que nós devemos Separar A primeira parte Dos nossos ganhos E entregar As mãos Do Senhor Sabe porquê? Há uma bênção Poderosa Na generosidade Há uma bênção Poderosa Na generosidade Se você soubesse Sabe Quantas pessoas Têm sido abençoadas Nessa casa Quantas pessoas Têm as suas famílias Transformadas Você não está Financiando tráfico Você não está Financiando drogas Financiando crime Você está Financiando transformação De vidas Deus tem nos dado Esse privilégio De, sabe Avançar E essa casa Só pode estar aberta Porque nós temos Entendido essa verdade E olha aqui pra mim Ninguém vence a Deus No dar Deus jamais Vai pedir de você Algo que Ele não tenha Dado primeiro Aleluia Ele é o Deus Que abre as portas Mas diante De qual autoridade Você está Essa manhã Olha aqui Olha nesses olhos lindos Que Deus me deu Só nos olhos Olha aqui Você não está Ofertando Para o pastor Marcos Você não está Ofertando Para a Dionísio Você não está Ofertando Para Não Você está Ofertando Para o Deus Da sua vida Você está Ofertando Para o Senhor Da sua vida Sabe E essa casa Só é mais um instrumento Para que essa cidade Seja abençoada E nós vamos fazer Isso agora Mas por favor Faça isso de coração Entendendo Fala Espírito Santo Eu estou aqui Essa manhã O que o Senhor Quer que eu faça Às vezes a gente Faz isso Tão automaticamente Né Você sabe que Essa não é a realidade Mais em nome De Jesus Mas as notas Mais convertidas De todos os tempos Era de dois reais É uma coisa de doido Gente As notas De dois reais Elas são quase Todas crentes Quase todas Elas não saem Da igreja Mas deixa eu te dizer Uma coisa Que nós precisamos Entender o seguinte Senhor O que o Senhor Quer que eu faça Essa manhã Meu coração Está diante do Senhor Minhas finanças Estão diante do Senhor Talvez você tenha Entrado aqui Essa manhã E não entendeu Muita coisa Sobre isso Sobre a questão De dízimo e oferta Mas eu preciso Te dizer uma coisa Experimente Ser um dízimista Ore ao Senhor Faça um pacto Com o Senhor E você vai ver O que vai acontecer Na sua vida Milagres extraordinários Em nome de Jesus Você está diante Do Senhor Da sua vida Essa manhã Esse culto Não é pra nós Esse culto É pra Ele E nós vamos Ofertar a Ele Essa manhã Atrás de você Tem um envelope Por favor Traga pra mim Esqueci de pegar Obrigado meu amor A mulher mais linda Dessa cidade Pega esse envelope Atrás de você Está esse envelope Preto Mas por favor Esse é um momento De alegria Então bota um sorriso Nessa cara Faz cara de generoso Eita benzo Pega esse envelope Dentro desse envelope Você vai ver A nossa conta Que a gente Está centralizando Essa conta No Banco Santander Mas enfim Tem outras Que por enquanto Ainda dá E aqui está No telão também A conta da igreja O Pix da igreja Financeiro Arroba Lagoinha Braganca Você pode também Ofertar através Das maquininhas Às vezes as pessoas Se escandalizam Ah maquininha na igreja Mas a gente não anda Mais com dinheiro E essa é uma forma De contribuir E avançar O reino do Senhor É só levantar sua mão Os nossos voluntários Vão até você Mas Deus ama Quem dá com E eu sei que de manhã A gente vai pegando No tranco Mas bota um sorriso Nessa cara Em nome de Jesus Amém Vamos exercer A nossa generosidade Com liberalidade Ao Senhor agora Prepare o seu melhor Em nome de Jesus Na folha que cai Na flor que brota Na onda que vai No vento que sobra Deus está Eu sei Deus está Deus está Deus está Eu sei Deus está No homem que sente As alegrias da vida No pequeno que aprende Que o mestre ensina Deus está Eu sei Deus está Deus está Deus está Eu sei Deus está Deus está Em tudo Em tudo Vejo O teu amor Em tudo Vejo Tuas mãos E te agradeço Ó Friador Porque tudo O que existe Só existe Porque tu és Senhor A mãe que consola A mãe que consola A criança Nos braços Em cada estrela Que brilha No espaço Deus está Eu sei Deus está Deus está Eu sei Deus está No pai No pai que abraça No filho que volta Do escravizado Que das algemas Se solta Deus está Eu sei Deus está Deus está Eu sei Deus está Em tudo Vejo O teu amor Em tudo Vejo Tuas mãos E te agradeço Ó Friador Porque tudo O que existe Só existe Porque tu és Senhor Senhor Em tudo Em tudo Vejo O teu amor Em tudo Vejo Tuas mãos E te agradeço Ó Friador Porque tudo O que existe Só existe Porque tu és Senhor Ó Friador 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 Ó Friador